A Expo Inter 2016 terminou neste domingo com o volume total de negócios atingindo 1 bilhão 923 milhões de reais. Os resultados foram divulgados em entrevista coletiva na central de imprensa do Parque Assis Brasil. A Expo Inter é o que é, muito pelo trabalho de vocês, trabalho de todas as pessoas e o governo quer repartir isso com todos, que não é uma obra só do governo. Então eu sempre digo e vou continuar dizendo, dificuldade a gente tem, desafio a gente tem, mas sempre para frente. Se não for possível, enfrente. Tem que enfrentar e superar isso. Por isso que essa Expo Inter, tenho certeza, foi uma edição da superação. Foram comercializados 1 bilhão 909 milhões de reais no segmento de máquinas e implementos agrícolas, 11 milhões 775 mil reais com a venda de animais, 2 milhões e 33 mil reais na Feira da Agricultura Familiar e 942 mil reais na exposição de artesanato do Rio Grande do Sul. Visitaram a feira mais de 355 mil pessoas neste ano. Felizmente conseguimos realizar mais um evento, estamos finalizando até ainda o dia de hoje, mas de forma positiva pelos resultados que nós tivemos, superando inclusive as expectativas no volume de negócios, superando 2015. Nós sempre colocamos que se nós atingíssemos o mesmo montante do ano passado, nos daríamos por satisfeitos. Felizmente ampliamos, isso demonstra uma retomada da economia, o que é um fator muito positivo. E por outro lado também os eventos que aqui aconteceram, a participação de autoridades do Brasil, de outros países, realmente abrilhantaram mais uma edição da Expo Inter. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL